É isso aí, o microfone da Central do Timão continua ligado aqui na Fazendinha do Parque São Jorge, depois de mais uma vitória do Timão, desta vez contra o Bahia, 4x2, resultado difícil de conquistar, mas o time do técnico Milton Tadeu não deixou barato, é a luta corintiana até o final, né Milton? Essa é a cara do Corinthians, acho que não tem jogo mais que mostre isso, a gente poderia ter feito o gol antes, foi um jogo muito aberto, a equipe do Bahia é muito boa, já sabia das transições, há três atacantes lá na frente, empurrar o nosso time para trás, mas foi um jogo aberto, era o segundo tempo, graças a Deus a gente conseguiu ainda por mais volume, só que a Barra não entrava e de repente a gente toma o gol, faltando acho que 10, 12 minutos, mas aí os meninos mostraram muita força, tem que ressaltar a entrega deles, a alegria, o Corinthians, foi Corinthians totalmente hoje. É, hoje não teve como não identificar essa vitória como sendo totalmente corintiana, né? Milton, o time que não começou muito bem no campeonato, agora consegue duas vitórias consecutivas, isso dá uma condição muito melhor, uma confiança muito maior para os meninos, né? Sim, a gente já tinha falado, desde quando a gente chegou, que a molecada é muito boa, então a gente, a confiança, eles vão pegando a confiança, teve um momento do jogo que bateu um pouquinho, se abateram quando tomou o primeiro gol, deu uma caída e assim, tem que acreditar neles, acho que a gente está aqui na base, acho que é para isso, a gente tem que formar, ver onde está errando, corrigir para chegar no profissional e dar certo, mas a gente confia plenamente, agora a gente está começando a pôr a cabeça um pouquinho para fora ali, se der em sopa a gente vai chegar e depois o Corinthians chegando sabe como é, né? E agora tem uma batalha difícil lá no sul com o retorno do Rafael Larutia, né? Porque agora o Ramon Dias foi oficializado, ele comanda hoje o time ainda lá no Rio de Janeiro, mas já vai entregar o time para o Larutia com duas vitórias, né? É, eu sempre falo para ele que eu estou aqui para auxiliar ele, como a palavra já diz, fui lá no profissional também com ele, infelizmente ele não foi muito feliz em nível de resultado, torcer para ele hoje para que dê tudo certo e seja a quarta-feira perfeita, se Deus quiser, amanhã ou depois ele esteja com a gente de novo e vamos em frente. É isso aí, tá certo. Milton Tadeu, aqui conosco no microfone da Central do Timão, Corinthians 4, Bahia 2 e fim de papo.